Música Projetos voltados à prevenção da violência podem ser financiados pela Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça. O prazo para cadastramento das propostas vai até o dia 4 de setembro. Os projetos devem ter como foco a proteção de mulheres, crianças, adolescentes, idosos, homossexuais, entre outros grupos. Mais informações você encontra no site do Ministério da Justiça, que é o www.mj.gov.br. De Brasília, Isabela Azevedo.